Morreu em Varginha o servidor da prefeitura, Sérgio, de 61 anos. Sérgio pilotava uma moto em um cruzamento do bairro Bom Pastor, quando ele foi atingido por um carro e arremessado contra a parede de uma casa. Ele estava certo, o carro passou no pare, era uma mulher que estava no volante. Sérgio é uma pessoa do bem, pessoa diferenciada, todo mundo gosta do Sérgio, família, muitas pessoas me mandaram mensagem, Ademir, uma pessoa que só fazia o bem. Infelizmente, perdeu a vida e aqui foi imprudência, o que matou ele foi uma imprudência, que a moça não respeitou o sinal de pare, põe no ar. O acidente é rápido, o motociclista desce a rua quando o carro passa direto e o atinge, jogando contra a parede. A batida foi muito violenta. Agora repare no pedestre que por pouco não se torna vítima. A frente do carro ficou destruída, partes da moto ficaram espalhadas pelo chão. O acidente foi no cruzamento das ruas Tonico Xavier com a Antônio Cesário, no bairro Jardim Bom Pastor, em Varginha. O piloto da moto, o servidor municipal Sérgio Itoshiano, de 61 anos, chegou a ser socorrido pelo SAMU ao hospital com várias fraturas, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado neste final de semana. Sérgio era contador na Fundação Cultural e já foi presidente dos Conselhos Municipal de Incentivo à Cultura e do Instituto dos Servidores Públicos de Varginha, além de secretário de Controle Interno da Administração Municipal. Ele deixa a esposa e um filho. Testemunhas confirmaram à polícia militar que a motorista não respeitou essa sinalização aqui de parada obrigatória, atingindo a moto e arremessando o piloto violentamente contra a parede dessa casa aqui. Ainda de acordo com a polícia militar, a motorista tinha habilitação, não apresentava sinais de embriaguez, mas deverá responder pelo crime de trânsito. Ainda de acordo com a polícia, a condutora de 62 anos estava muito nervosa e recusou o atendimento médico. Ela alegou aos militares que não viu a sinalização e não se lembrava de nada após o acidente. É assustante, porque eu cheguei e vi esse arranhão aqui no muro, a mancha de sangue aqui no chão, e a pessoa caiu aí. E aqui é perigoso mesmo, sempre tem acidente, sempre, sempre, sempre. O que você acha que poderia ser feito para poder minimizar esses acidentes? Eu penso um quebra-mola naquela rua, desce, e outro nessa aqui também, olha. Porque sempre tem acidente aqui demais, dá conta mesmo. A verdade é prestar atenção também nas placas, está no chão.